Em Santa Rita do Itueto, a Polícia Militar procura quem tinha o interesse na morte de um homem de 31 anos que aconteceu dentro de um bar. O crime aconteceu dentro de um bar. A vítima foi morta por disparos de arma de fogo. A perícia da Polícia Civil foi e constatou no local, foi local e constatou que havia uma perfuração na cabeça da vítima que sangrou bastante. O dono do estabelecimento não soube informar sobre o ocorrido. Disse apenas que o homem havia comprado uma lata de cerveja. Ainda não se sabe a motivação desse crime.